O Bloomsday 2021, em sua décima edição como evento, ofertado pelo Departamento de Letras da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Campus Irati, nessa nova edição se apresenta totalmente em formato de podcasts. Para conhecer o significado do primeiro feriado mundial dedicado à literatura, curtam e aproveite esse material do Bloomsday com os nossos ilustres convidados. O nome é Ieda Regina Chimaleski-Vaidzik. Sou iratiense, advogada há muitos anos e estou hoje como vice-prefeita do município de Irati. Sou casada, mãe de dois filhos, leitores inveterados e avó de um pequeno leitor, mesmo tendo somente 20 meses. As pessoas são o meu interesse. Principalmente gosto de escutá-las e, se possível, ser útil. O trabalho voluntário sempre me atraiu. Junto com meu marido e através dele, acompanhados de muitos amigos, todos eles idealistas, trabalhamos na construção física e intelectual da nossa ANAPSE, Associação do Núcleo de Apoio ao Portador de Câncer de Irati. Sirvo a essa instituição desde sua fundação no ano de 2005. Também com um grupo de pessoas especiais e com muito trabalho, conseguimos trazer para Irati a unidade avançada do Hospital Erasto Gettner, que hoje atende pacientes de câncer de toda a nossa região e, com muito orgulho, se encontra instalada no bairro Ouro Verde, onde era a sede da ANAPSE. Com a vinda da Unidade Avançada do Hospital Erasto Gettner, nós fundamos a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Irati, onde 50 voluntárias, mais ou menos, tratam e apoiam os pacientes de câncer da nossa região. Fui vereadora, fui procuradora do nosso município, fui professora, inclusive, da nossa Unicentro e trabalhei muito durante a minha vida toda. E pude, através da minha atividade, ter contato com a literatura, uma outra grande alegria da minha vida. E que justamente me está dando essa alegria de hoje, poder estar em contato com vocês. Conheci o professor Edson e tenho uma satisfação imensa em reconhecer nele um grande amigo, daqueles amigos de outras vidas. Meus agradecimentos a ele e a todos vocês, que gostam de literatura, que prestigiam, que dão calor e vida à nossa Unicentro, que participam deste maravilhoso evento do Bloomsday, um evento tão diferente, tão vibrante, tão moderno, e que faz de Irati uma cidade diferente. Muito obrigada pela oportunidade. O Sr. Bloom dobrou na vitrine de tortas incompradas da Confeitaria Grey e passou pela livraria do reverendo Thomas Connellan. Por que deixei a igreja de Roma, ninho de pássaro? As mulheres é que mandam nele. Dizem que eles davam sopa para as criancinhas miseráveis para mudarem para protestantes, no tempo da carestia da batata. A sociedade lá na frente que o papai frequentou para a conversão dos judeus. Mesma isca. Por que deixamos a igreja de Roma? Um rapazote cego estava parado percutindo o meio fio com sua bengala fina. Nenhum bonde à vista. Quero atravessar. Você quer atravessar? O Sr. Bloom perguntou. O rapazote cego não respondeu. Seu rosto, parede, serrou-se fraco. Movia incerto a cabeça. Você está na Dawson Street, o Sr. Bloom disse. A Moles Ward Street está do outro lado. Você quer atravessar? O caminho está livre. A bengala afastou-se trêmula para a esquerda. O olho do Sr. Bloom seguiu sua linha e viu de novo a carroça da tinturaria estacionada na frente do Drago, onde eu vi o cabelo abrilhantinado dele bem quando eu estava. Cavalo cabisbaixo. Cocheiro no John Longs, matando a sede. Tem uma carroça ali, o Sr. Bloom disse. Mas não está andando. Eu te levo para o outro lado. Você quer ir para Moles Ward Street? Quero. O rapazote cego respondeu. Suit Frederick Street. Vamos, o Sr. Bloom disse. Ele tocou, delicado, o cotovelo magro. E então pegou a inerte mão vidente para guiá-la adiante. Diga alguma coisa para ele. Melhor não ficar dando de superior. Eles desconfiam do que você fala. Fazer uma observação normal. A chuva ficou na ameaça. Nenhuma resposta. Manchas pelo casaco. Deve babar comida. Tudo deve ter um gosto diferente para ele. Tem que ganhar comida de colherinha primeiro. Igual a mão de uma criança e mão dele. Igual a da Mili era. Sensitiva. Me avalhando, eu diria, pela minha mão. Fico imaginando se ele tem nome. Carroça. Manter a bengala dele longe da pata do cavalo. Peão cansado. Tirar a sua soneca. Assim. Passou. Por trás de um touro. Pela frente de um cavalo. Obrigado, Sr. Sabe que eu sou o homem. Vós. Certo agora. Primeira esquerda. O rapazote cego percutiu o meio fio e seguiu seu caminho, recolhendo a bengala, tocando de novo. O Sr. Blum caminhava atrás dos pés sem olhos. Um terno de corte reto, de tuíde, espinha de peixe. Coitadinho desse moço. Como foi que ele soube que a carroça estava lá? Deve ter sentido. Veiem as coisas com a testa, quem sabe. Como que um sentido de volume, peso. Será que ele ia sentir se tirassem alguma coisa? Sentir uma lacuna? Deve ter uma ideia bem estranha de Dublin, abrindo caminho a bengaladas pelas pedras. Será que ele consegue andar em linha reta sem aquela bengala? Rosto pio lívido, como de alguém que vai ser padre. Penrose. Era esse o nome daquele sujeito. Veja só todas as coisas que eles conseguem aprender a fazer. Ler com os dedos, afinar piano. Ou é a gente que fica surpresa que eles não sejam estúpidos? Por isso que a gente acha esperta uma pessoa deformada ou um corcunda, se diz alguma coisa que a gente podia ter dito. Claro que os outros sentidos são mais. Bordar, tecer, cesto. As pessoas tinham que ajudar. Cesto de artesanato, eu podia comprar um para o aniversário da mole. Odeia costurar, pode achar ruim. Amaurotizado, eles dizem. Olfato deve ser mais desenvolvido também. Cheiros por todo lado amontoados. Cada pessoa também. E daí a primavera, o verão, cheiros, gostos. Dizem que não dá para sentir o gosto do vinho com os olhos fechados. Ou com um resfriado. Também fumar no escuro, dizem que não dá prazer. E com uma mulher, por exemplo. Mais desavergonhados por não ver. Aquela moça passando pela instituição Stuart, cabeça erguida. Me olhe, está tudo aqui. Deve ser estranho não ver a mulher. Como que uma forma na cabeça dele. A voz, temperatura, quando ele encosta nela com dedos, deve quase ver as linhas, as curvas. Com as mãos no cabelo dela, por exemplo. Digamos que fosse preto, por exemplo. Muito bem, nós chamamos de preto. Depois, passando pela pele branca. Sensação diferente, quem sabe. Sensação de branco. Este é um excerto do livro Ulisses, de James Joyce. Traduzido por Caetano Galindo, da Penguim Companhia. Página 331 a 333. Obra que, gentilmente, me foi ofertada pela minha querida amiga e mestra, Luísa Filos. Muito obrigada a todos pela participação neste evento. Parabéns para os organizadores do Bloomsday, que completa dez anos. E essa é a minha contribuição ao professor Edson e a todos vocês. Essa é a minha leitura que fiz com muito carinho e com muita gratidão. Legenda Adriana Zanotto